Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quanto eu sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quanto eu sarro com a buceta, é muita treta Te leve pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Pergona na preta, que eu dei a buceta, bandido sagaz, ele me penetrar Tinha barriga, tirou minha calcinha, já faz um tempo que eu quero te dar Fiquei uma olhada, ele deu gargalhada, apertou o meu peito e me foi me chupar Onde esse cara pra nós, esse jantula faz o direito dessa puta gozar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar É muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quanto eu sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Te levei o tru do planeta, é muita treta, é muita treta Pergona na treta, que eu dei a buceta, bandido sagaz, ele me penetrar Tinha barriga, tirou minha calcinha, já faz um tempo que eu quero te dar Fiquei uma olhada, ele deu gargalhada, apertou o meu peito e me foi me chupar Onde esse cara pra nós, esse jantula faz o direito dessa puta gozar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Eu vou ficar chefei na estraica Que eu tô sapeca na onda do cão que eu já sou queri sentar Você vai diga no meu lugar E aí